Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal Continental. Sextas-feiras, 21 horas, na Mira do Ambiente. Informação e sensibilização ambiental. Programa Quisenal produzido e realizado por Joana Lima e Tiago Cruz. Conhecer é proteger na Mira do Ambiente, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação. Produção de spots, rádio e TV. Animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já, 925-455-896. A Rádio Mira, em todo lugar. www.radiomira.pt Sapataria Selim, encontra centenas de modelos para todos os gostos. Procorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado ao seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapataria Selim tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos na Avenida Cidade Coimbra, 136, na Praia de Mira e também na internet em selim.com.pt. Sapataria Selim, aguardamos a sua visita. Chegou ao sítio certo, esta é a sua estação. Som do AIV, audiovisuais. A lugar de equipamento audiovisual para conferências, concertos, karaoke, desfiles de moda, casamentos, grupos folclóricos e muito mais. Som do AIV, som com boa onda. Contacte-nos, telemóvel 924-118-399, em Mira. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. A ONU A ONU A ONU A ONU Boa noite, sejam bem-vindos ao regresso do programa na Mira do Ambiente. Após quase um ano, regressamos ao estúdio da Rádio Mira, não é Tiago? Parece que sim, estamos cá e estamos para ficar, espero. Ganhar raízes. E então, qual é a pergunta? Então, como se devem lembrar ou não, já se podem ter esquecido, nós começamos sempre os programas com uma pergunta. A pergunta deste programa, desta emissão, será que idade tem aquele que se pensa ser o castanheiro que está ainda de pé, mais velho do mundo? As quatro hipóteses de resposta são A, mil anos, B, mil e quinhentos anos, C, dois mil anos, D, três mil anos. Como sempre, ou quase sempre, está a passar a pergunta e as quatro hipóteses de resposta em rodapé, E nós, através do Facebook, vamos acompanhando as vossas respostas e depois, no final, vamos dizer quem é que acertou, quem é que errou e quem é que nem sequer participou. E vamos dar a resposta correta, não é? Obviamente. Bem, talvez agora vamos passar, as pessoas também nos podem ouvir só, portanto, podem ver através da página de Facebook da Rádio Mira, mas também podem ouvir, se não tiverem Facebook, podem ouvir através de www.radiomira.pt. Agora vamos passar às notícias. As notícias, as notícias a nível mundial, portanto, mais generalistas. A primeira, já devem contar com o que é que deve ser, não é? Está sempre a passar nos salas jornais, portanto, já devem adivinhar do que é que vamos falar. E já agora, deixa-me só começar aqui, que liguei agora ao Facebook, ainda não tinha ligado. O Anselmo diz, boa noite, ótima transmissão, Anselmo, Brasil, São Paulo. Ah, olá para o Brasil. Olá para o Anselmo. O Quim Bino diz que o Castanheiro... Já tem-se uma resposta. Deve ser da idade do Presidente da República. Não é nenhuma das hipóteses. O Presidente da República não tem pelo menos mil anos, oitado senhor. E este Quim Bino é uma pessoa suspeita. Ah, é? É. Ainda por cima. Sim, é o homem da X-Radio. Agora, o nome dele no Facebook é Quim Bino. Ah, Quim Bino. Então, uma resposta dessa tinha que ser da X-Radio. Ele diz, boa noite, Rádio Mira, boa noite na Mira do Ambiente, vamos ter o regresso dos prémios. Top, muito bom. É isso. Então vamos passar às notícias. ... Na Mira do Ambiente. Na COP26, comprometeram-se a acabar com a desflorestação até 2030. Mais de 100 líderes mundiais comprometeram-se a pôr fim à desflorestação até 2030, na cimeira climática da ONU, COP26, que teve início no passado domingo em Glasgow, na Escócia, e que decorre até dia 12 de novembro. Países que se estendem desde as florestas boreais do Canadá e Rússia até as florestas úmidas tropicais do Brasil, Colômbia, Indonésia e República Democrática do Congo, vão abraçar a declaração de Glasgow de líder sobre a floresta e o uso da terra, afirmou o governo britânico em comunicado. Em conjunto, contém 85% das florestas do mundo numa área superior a 33 milhões de quilómetros quadrados. Atualmente, é perdida uma área equivalente a 27 campos de futebol de floresta por minuto. As florestas absorvem cerca de um terço do dióxido de carbono emitido a partir da queima dos combustíveis fósseis. Por outro lado, estima-se que cerca de 25% das emissões de carbono estão ligadas à indústria madeireira, desflorestação, agricultura e pecuária. O investimento para cumprir este compromisso, de 12 mil milhões de euros, provém de 11 países e da União Europeia, e outros 7,2 milhões de euros são provenientes de investidores privados. Este dinheiro irá ser encaminhado, por exemplo, para apoios às comunidades indígenas, combate a incêndios e restaure de terras degradadas. Então, comentários, o que tu queres, não é? Exatamente, é por isso que tu aqui estás. Ora, muito bem, então comentários. Para já, dizer que esta cimeira não está a servir para grande coisa. Não está a servir? Não. Parece que os interesses económicos estão-se a sobrepor aos outros todos. Mas pronto, só tirei daqui os números, basicamente, da retenção de dióxido de carbono por parte das florestas e das emissões por parte das indústrias de transformação de madeira. Basicamente, um terço do dióxido de carbono emitido é absorvido pelas florestas e um quarto dessas emissões estão ligadas à transformação de madeira. Certo? Ou seja, 33%, mais ou menos, contra 25%. Eu acho piada que tu vais sempre para a matemática. Em todos os teus comentários, metes a matemática. Começas a fazer isso. Se deixarmos de transformar madeira em tão grande escala, estes 33%, este terço de dióxido de carbono que é absorvido pelas florestas vai aumentar. E os 25% de emissões vão diminuir. Ou seja, aqui vamos ter uma melhora substancial das emissões de carbono. Se quê? Eu perdi-me em tratamento. Um terço do dióxido de carbono é capturado pelas florestas, 33%. Sim. 25% das emissões são da indústria madeireira. Sim. Ou seja, 33 menos 25 dá 8. Sim. Pronto. Há um diferencial de 8% entre a captura de dióxido de carbono e a emissão por parte da indústria madeireira. Certo? Mesmo assim, estes 18% são positivos. Há mais captura de dióxido de carbono do que produção. Sim. Mas se nós deixarmos de desflorestar, também não vamos ter tanta indústria madeireira, correto? Sim. Ou seja, este diferencial de 8% vai aumentar. Vai passar a ser capturado muito mais de dióxido de carbono do que aquele que é emitido pela indústria transformadora de madeira. Pronto. Mas esse é o objetivo. Pronto. Pronto. Não faz sentido. Mas se calhar foi a única coisa boa que saiu desta cimeira até agora. Mas também a situação é que, não se pode esquecer, não é só as florestas que fazem captura de dióxido de carbono. Sim, a grande maioria de captura de dióxido de carbono é feita pelos oceanos. Exatamente. E depois, também não é só isso que provoca a emissão de dióxido de carbono, não é? Deve haver coisas que... Sim, combustíveis fósseis, os carros, tudo isso. Até nós para aquecer a casa. Se for a pellets, se for a carvão, se for a lenha, se for a gás óleo. Pois. Lá está. Até precisa de um esforço ainda muito maior. Então, mas porquê que está a dizer que não está a correr grande coisa a cimeira? Porquê ainda não chegaram a grandes medidas? É assim... Para evitar as alterações climáticas. Há países que se puseram de parte, não é? São os maiores, os maiores produtores. Os maiores produtores. O de carvão, não é? Foi na... Na China. A China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Puseram-se de parte para a diminuição do uso do carvão. Mas pronto. Lá está. A parte económica fica acima. Bem. Então, passando para a próxima. Vamos ver se não há matemática pelo meio. Estudantes holandeses criam autocaravana solar. E nós temos imagens para passar da autocaravana solar. 22 alunos da Universidade de Tecnologia de Heinehoven. Eu não sei bem se é assim que se diz, mas pronto. Na Holanda. Idealizaram a Stella Vita. Autocaravana movida à energia solar. Que já fez um percurso de quase 3 mil quilómetros. 2 mil dos quais bem-sucedidos. E temos aí a imagem da autocaravana. Segundo Tisne Ternhorst. De 21 anos. E um dos alunos que criaram a autocaravana. Muito futurista. O objetivo principal é inspirar as pessoas, o mercado e a sociedade a acelerar a transição para um futuro mais sustentável. O grupo começou por fazer um brainstorming para o projeto em setembro do ano passado e teve a ideia de Stella Vita em apenas dois meses. Entre novembro de 2020 e março deste ano, projetaram um veículo com o objetivo de torná-lo o mais aerodinâmico e leve possível, ainda que confortável e com um design atrativo. Bem, o design... Pronto. Foi em julho deste ano que o protótipo acabou de ser construído e em setembro já estava em circulação. O percurso teve início em Heinhoven e terminou em Tarifa, no sul de Espanha. A autonomia chega aos 600 km quando o veículo está totalmente carregado, mesmo de noite ou com o céu nublado. Em dias de sol, o alcance pode atingir mais 130 km a uma velocidade máxima de 120 km por hora. A autocaravana é uma casa autossuficiente, sobre rodas, que recorre aos painéis solares no telhado e é independente das estações de carregamento. Gere energia suficiente para andar, para os viajantes tomarem banho, verem televisão, ligarem os dispositivos portáteis, fazer café ou refeições ligeiras. É ainda espaçosa e confortável. O teto desliza quando o veículo está parado, criando mais espaço para cozinhar, dormir ou trabalhar. Pois, porque senão dava para estar de pé lá dentro. Pois. Pois não dava. Então. Bem, só vou comentar que nós estamos muito à frente nesse aspecto. Nós temos barcos no Rio Zezer, que são uma espécie de mini apartamentos, que já funcionam exatamente da mesma forma. Ou seja, em vez de uma caravana é um barco. Pronto, mas autocaravanas... São autossuficientes também. Usam-se mais os carros do que os barcos. Bem, as pessoas usam mais carros que barcos. Barcos é mais para o lazer. Os carros... No dia-a-dia utilizam-se mais os carros. Está bem, mas não se utiliza autocaravanas no dia-a-dia. Isso era só para ser mais bonito e para chamar mais a atenção. Porque se é que fizeram uma autocaravana e não fizeram um carro. Não vai nem os lares. Então, mas que fizessem o carro, pelo menos podia ser que desse algum extra, digamos assim, aos carros elétricos. Porque, segundo se consta, já há fabricantes a pensar que o elétrico não vai ser o futuro. Pois, é o de hidrogênio. Não. É o hidrogênio. É o hidrogênio. Pronto, não sei. E agora, eu já tinha visto isso há dois ou três anos atrás, uma equipa, se foram dois fulanos brasileiros, com um carro a gasolina, transformaram-no à água, o carro anda à água e faz muito mais quilómetros que um carro normal, a combustíveis fósseis. Tiago, tens de trazer essa notícia para aqui. Antes de continuar, está bem. Quero perceber fotografias do carro a água. Sim. É um carro normal, carro a gasolina. Antigo, 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 de dois mil e qualquer coisa. Faz lá a tua pesquisa e traz e quero saber. Está bem. Diz. Dizem boa noite a Suzana Lima, que nos está a ver. Boa noite, Suzana. E companheira. Boa noite. E dizem boa noite. O Rui Mosquita, seguidor, há mais de um ano. Pois, há quase um ano que nós já não fazíamos programa. Está certo. Rui Mosquita diz boa tarde a Brejos, porque onde ele está é de tarde. Neste caso, Canadá. Pedro Miranda diz dois mil anos. Dois mil anos. Aponta, Tiago. Já apontei. Para as outras pessoas que nos estão a ver e a ouvir através do Facebook, eu repito a pergunta, ela está a passar em rodapé. Que idade tem aquele que se pensa ser o castanheiro de pé mais velho do mundo? A, mil anos. B, mil e quinhentos anos. C, dois mil anos. D, três mil anos. Sejam generosos. Então, o planeta perdeu cerca de 14% dos seus corais desde 2009. O relatório Status of Coral Reefs of the World 2020, publicado a 5 de outubro, documenta a perda de cerca de 14% dos corais mundiais desde 2009 até 2018. Isto equivale a cerca de 11.700 km² de coral. O relatório, desenvolvido pela Rede Mundial de Vigilância dos Recifos Coralinos, baseia-se em dados recolhidos durante 40 anos, vindos de 73 países e em 12 mil lugares de observação por mais de 300 cientistas. A análise investigou as alterações na cobertura tanto de coral duro vivo, um indicador de saúde dos corais, como de algas, um indicador de stress dos recifos. Entre os resultados é de salientar o aumento em 20% de algas entre 2010 e 2019, ao mesmo tempo que a cobertura de coral duro é reduzida. Esta transição progressiva do coral a algas, como elemento dominante nas comunidades dos recifos, reduz o habitat complexo que é essencial para sustentar altos níveis de biodiversidade, refere o comunicado divulgado pela Rede Mundial. Os recifos de coral estão a sofrer devido ao aquecimento global, sobrepesca, desenvolvimento não sustentável das zonas costeiras e diminuição da qualidade da água. A perda irreversível dos recifos de coral seria algo catastrófico. Apesar de cobrirem apenas 0,2% do leito oceânico, os recifos de coral albergam uma quarta parte de todas as espécies marinhas e proporcionam habitat e fonte fundamental de proteína e de componentes utilizados na produção de medicamentos que podem salvar vidas. Estima-se que milhões de pessoas em todo o mundo dependem dos corais como fonte de alimento e de trabalho, ou como formas de proteção frente a tempestades e erosão. Apesar de tantas más notícias, o relatório revela que ainda há esperança, visto que muitos dos recifos de coral do mundo se mantêm resilientes e podem recuperar se as condições o permitirem, ou seja, se forem tomadas as medidas necessárias para estabilizar as emissões e travar o aquecimento das águas no futuro. Tiago, acorde. Estou acordado aqui, não tirei grandes notas, não há muito a dizer, dizer só que isto é um dos efeitos do aquecimento global. É o aquecimento das águas dos oceanos que faz com que os corais sejam lixiviados, ou seja, a parte viva do coral morra e fica só o esqueleto, digamos assim. O calcário. Basicamente. É o branqueamento do coral, não é? Sim. Isso é um quadro triste. Matéria décimo primeiro ano. Agora, resta saber, é se, por exemplo, se as águas estão a aquecer aqui na nossa costa, como aparentemente estão, se vamos ter recifos de coral no futuro? Se vamos ter como assim, vão aparecer recifos de coral na nossa costa? Sim. Por causa do aquecimento das águas? Pois. Porque elas podem estar a migrar para o norte, digamos assim. E há estudos? Não sei. Estou a supor. Aqui está só a supor. Oh Tiago, que pesquisa é essa, Tiago? Tu és um comentador muito fraco, tenho que te dizer. Tipo, não fazes, não fazes, tipo. Não fazes pesquisa, devias saber disso. Faço quando tenho tempo. Faço quando tenho tempo, eu tenho que arranjar tempo. Ok. Pronto, e lá estão os recifos de coral, mas também são precisas outras variáveis, outros fatores para que haja a formação de recifos de coral. As águas têm que ser calmas, e aqui nós não temos propriamente águas calmas, só se forem na zona do Algarve, e mesmo assim. Depende. Não sei se serão calmas o suficiente para poder haver recifos de coral, digo eu, não sei. Mas se for, também só se for no Algarve, digo eu. Pronto, então. Antes de passar... Ah, sim, diz lá. Notícia seguinte. Dizer boa noite ao Bruno Ribeiro, que nos está a ver, André Afonso, também nos está a ver. Boa noite. Digam de onde estão. Francisco Santos, também nos está a ver. Quanto à pergunta, como a Joana disse, para sermos generosos, pensei nos 3 mil anos, mas isso implicaria que fosse muito antes de Cristo, e parece estranho. Vou arriscar na D, na mesma, na resposta. Quem é que disse isso? A Susana. Ah, está bem. Pronto. Então antes de Cristo não existiam castanheiros? Atenção que ela, quando estava a dizer sejam generosos, podia estar a querer dizer, respondam-me por favor, sejam generosos connosco e deem-nos respostas. Mas segundo o que ela estava a dizer, antes de Cristo, não havia castanheiros no mundo. Basicamente. Foi Cristo que trouxe os castanheiros. Se calhar. Então, posso avançar? Podes. Pronto, então. Homobodoensis, a nova espécie humana ancestral. Uma equipa de investigadores da Universidade de Winnipeg, no Canadá, anunciou no passado dia 28 de outubro a designação para uma nova espécie ancestral de humanos, o Homobodoensis, considerando esta classificação determinante para o conhecimento da evolução humana. De acordo com um estudo, o Homobodoensis viveu em África durante o período do Pleistoceno Médio, há cerca de meio milhão de anos, e pode ser considerado um antepassado direto dos humanos modernos. O Pleistoceno Médio é considerado o período base do surgimento do Homo Sapiens, a espécie humana atual, em África, e do Homo Neandertalensis, na Europa. É mais fácil dizer na Andertal, mas pronto. No entanto, esta época é ainda mal compreendida entre os paleoantropólogos, e este estudo pode ajudar a clarificar este capítulo da evolução humana, fazendo um elo de ligação entre as duas espécies anteriormente descobertas. O estudo compreendeu a reavaliação de fósseis desse período descobertos em África e na Eurásia. O nome Bodoensis deriva de um crânio encontrado em Bododar, na Etiópia, e deverá ser aplicado aos humanos do Pleistoceno Médio de África. E há alguns, exatamente, está a aparecer na imagem o Homo Bodoensis, e deverá ser aplicado aos humanos do Pleistoceno Médio de África, e há alguns do Sudeste da Europa, enquanto muitos do continente europeu serão reclassificados como Neandertais. Pronto, portanto, basicamente, eles estão a reavaliar os fósseis, como não estão a encontrar de ligação entre as duas espécies, estão a tentar encontrar o elo de ligação entre as duas espécies. Estão a reavaliar os fósseis. Aquela imagem que apareceu primeiro do homenzinho. Sim, uma constituição. Para um homenzinho com meio milhão de anos está bem tratado. Está muito tratado. Não está muito mal, não. Pronto. Há alguma coisa a dizer? Não, não tenho nada a dizer, é uma descoberta que fizeram, e agora tenho que achar aqui o link. O link, é o link, está certo. Não há muito a comentar aqui, o que é que queres que eu comente aqui? Oh, Tiago. Eu tenho que fazer as notícias mais pequenininhas, que é para depois te complementares. Teu comentário ser o complemento, tipo, das informações. Ai, tristeza. Então, telhado de supermercado é agora uma horta social. Muito interessante. Mais de 60 espécies de plantas estão a ser cultivadas no telhado de um supermercado em Bruxelas. O objetivo do projeto Lagoon, financiado pela União Europeia, é perceber se estes jardins urbanos são sustentáveis. Francisco da Vila, investigador da Universidade de Bruxelas, explica que este tipo de projetos apresentam multifuncionalidade, ou seja, há produção, mas também formação, consciencialização e coesão da vizinhança social. Desde março deste ano, foram produzidas mais de duas toneladas de frutas e vegetais no telhado deste supermercado. Olha o peso em cima do telhado. O projeto procura educar e envolver a população local em todo o processo, principalmente os mais desfavorecidos. Começamos a usá-lo também com um propósito social. Os vegetais e a fruta são usados no Refresh, que é um restaurante social, mas começamos a distribuí-los também pelas pessoas vulneráveis. Destaca Neve Ruzonal, vereadora para a renovação da cidade. A fase experimental vai durar dois ou três anos, e se for sustentável, o método poderá ser usado noutros países. Os organizadores não ficam por aqui e as ideias vão surgindo. Uma delas é canalizar o calor produzido pelo supermercado para as estufas que se encontram no telhado. Basicamente o que eu depreendo aqui é que isto é um estudo experimental. Porquê? Porque estão por espécies diferentes, que dão fruta, neste caso, e eles querem ver se é economicamente viável ou não. É tudo a ver com economia. É isso, não é mais nada, porque jardins nos telhados e etc. Já existe há vários anos. O que eles querem é produzir vegetais e frutas que é para o supermercado que está aí embaixo. Lá está. Mas não é para o supermercado, eles querem ver se é sustentável. Se é sustentável é a nível de pilim-pilim. Então é economicamente rentável, não é se é sustentável. Pronto. Mas basicamente é isso. Eles dizem sustentável, mas sustentável já há jardins em telhados há muitos anos. E os jardins continuam lá. No Fórum de Aveiro, por exemplo, ele tem um jardim no topo. Exatamente. E ele está lá desde que o Fórum abriu. E continua lá. E está bem. Por isso eles são sustentáveis. Eles só querem saber é se eles são economicamente viáveis. Esta notícia não está muito... O título não está muito bem dado, mas pronto. Mas era assim que a notícia vinha? Pois. Era com o destaque, portanto, para a sustentabilidade. Pronto, lá está. A fase experimental vai durar dois ou três anos e se for sustentável o método passará a ser usado noutros países. Se for sustentável porquê? Nível financeiro. Se der o trigo para a renda, como se costuma dizer. Basicamente. Então e se fizessem em cima dos supermercados? Olha, até é bom. Olha, diminui o transporte. Portanto, é sustentável. Mas achas que uma horta... É que diminui a quantidade de emissão de gases de efeito de estufa? Sim, mas achas que uma horta no topo de um supermercado que vai produzir frutas e legumes suficientes... Depende do tamanho do supermercado. Suficientes para abastar o supermercado. Não, mas um IP-mercado é maior. Não, não dá, não dá, não dá. É assim, houve duas toneladas. Foram duas toneladas. Sim, mas duas toneladas... Desde março deste ano foram produzidas mais duas toneladas de frutas e vegetais no telhado. Pronto, duas toneladas. Isso é uma coisa mínima para aquilo que o supermercado vende. Ou o IP-mercado, ou o que quer que seja. É um supermercado, não é um IP-mercado. O supermercado é mais pequeno que um IP-mercado. Está bem. É pouco. Muito pouco. Pronto, mas aquilo der já é uma ajuda. Eles depois fazem... Depois põem nos telhados vizinhos. Só se for. A produção. Antes de continuarmos, só dizer que a Suzana pôs aqui um boneco a jorrar lágrimas. Parece uma cascata. A Gilberta Fresco está-nos a ver. Boa noite para ela. O Rui Mosquita respondeu à nossa pergunta e disse que a resposta vem 1500 anos. Fogo. O Lírio Caiado, que também nos está a ver, boa noite. E a Vera Manco, também, boa noite para todos. Boa noite para todos. E se quiserem responder à nossa questão, eu não o vou repetir agora. Está a passar em rodapé a pergunta e as quatro hipóteses de resposta. Exatamente. E agora podemos... É 1500, 2000 e 3000. Ok. E agora podemos passar às notícias nacionais. Vamos passar às notícias nacionais. E nós por cá? O coração das moscas acelera quando estão em perigo. Isto parece muito óbvio. Também o nosso. Mas afinal... Não era assim tão óbvio. Cientistas do Centro Champalimont, em Lisboa, fizeram uma descoberta que os surpreendeu. Analisaram a atividade do coração da mosca da fruta e concluíram que reage de forma semelhante ao dos humanos. Era já conhecido que o batimento cardíaco dos vertebrados aumentava em situações de perigo, mas não se conhecia o efeito em invertebrados. Os investigadores descobriram neste estudo, publicado na revista científica Current Biology, que o mesmo acontece com as moscas. Marta Moita, neurocientista e uma das autoras do artigo científico, refere... Sabemos que quando os vertebrados enfrentam uma ameaça, o seu sistema nervoso autónomo entra em ação, gerando as mudanças com que estamos familiarizados na atividade cardíaca. No entanto, esse sistema não existe nos insetos e, por isso, não era claro se iriam exibir alterações cardíacas similares. Os investigadores seguiram a atividade cardíaca da mosca da fruta através do seu exoesqueleto transparente, enquanto a mosca se movia com a ajuda de moléculas fluorescentes que iluminaram as células do coração. Por vezes, o animal era confrontado com um círculo negro a crescer num ecrã à sua frente, que parecia uma ameaça a aproximar-se. Os resultados mostraram que se a mosca se decidia pela fuga, o coração acelerava, mas se a mosca congelava no lugar durante algum tempo, o bater do coração abrandava. No entanto, outra descoberta mais intrigante foi feita. A equipa percebeu que o coração da mosca bombeia mais sangue em situações de fuga, mas também quando o inseto fica completamente quieto, congelando perante uma suposta ameaça. Bombear mais nutrientes para a parte da frente quando se está a fugir faz sentido, pois é onde se situam o cérebro, patas e asas, onde fica a ação. Mas não esperávamos que acontecesse o mesmo quando a mosca congela. Até agora, segundo os investigadores, congelar era considerada uma ação de poupança de energia, mas na verdade pode ser uma ação de preparação ativa. Agora, os investigadores ficam com várias questões para responder em próximos estudos. comentários. Comentários. Para já, é um estudo realizado cá em Portugal. Depois... Perguntaste-se a nível nacional. Sim. Pronto. Mas é para ressalvar isso. Depois, eu fiquei um bocado intrigado, porque dá uma sensação que quando está em repouso e está sob ameaça à mosca, bombeia o sangue, que é para se preparar para a fuga, para ser mais rápida na reação. Certo? Ter uma reação, uma resposta mais rápida ao estímulo externo, digamos assim. Agora, eu fiquei a pensar, para que é que serve um estudo destes? Qual é o interesse? Olha, para mim, eu achei muito interessante porque... É engraçado, eu acho que é engraçado. Agora, é interessante, é interessante, mas... É para que é que serve? Então, é para saber como é que os bichos funcionam. Acho que faz sentido. Tu nas aulas, tu dás o sistema circulatório dos insetos. Sim, o sistema circulatório é supostamente aberto. Está bem, então e para que é que isso interessa? Para alguma coisa interessa, não é? Senão não sabias, pelo menos... Está bem, mas... Fiquei assim um bocado... Não, mas eu acho que é... O que me intriga aqui é como é que... O batimento cardíaco abranda, quando o inseto está congelado, parado, mas há mais bombeamento de sangue. Para mim, isso é que... Há mais bombeamento... Há mais bombeamento... Lá está... Para mim, se o coração bate menos vezes, não há tanto bombeamento de sangue. Portanto, eu não sei como é que bombeia mais sangue... Pode bater mais forte. Batendo mais lentamente. Pode bater mais forte, pode bater mais lentamente, mas sem contrações mais fortes. E aí bombeia mais sangue. Só se for. Não sei. É que isso aí eu fiquei muito confusa. Eu quando li a notícia, eu assim... Então como é que é? Isso não estou percebendo nada. Para mim, bater o batimento cardíaco mais lento, significa que o bombeamento de sangue também é menor. Pode não ser. Mas está. Basicamente... É outra coisa para estudarem. Estás a ver disso? Depois pode ser passado para o... Pois, porque ser mais lento dá mais tempo da coração, digamos assim, voltar a encher e voltar a contrair. E pode contrair com mais força e bombear mais sangue. Depois também podem passar este estudo para as pessoas. Há pessoas que também congelam. Ficam-se paradas. No tempo, tipo, não têm reação. Será que o coração bate mais depressa e bombeia mais sangue? Ou não? Pronto. Também. A ver, afinal, pode-se passar para o homem. Mas também é interessante saber nos insetos. Também. Eu acho. Acho que é interessante saber como é que eles funcionam. Bem. Facebook. Sim. Bruno Joel. Boa noite para o Bruno. Boa noite. Diz boa noite e bom programa. Obrigada. João Morel dos Santos Coasso. Também nos está a ver. Boa noite para ele. Boa noite. E agora vamos passar à próxima notícia. Ah, está a ver. Eu sei que ainda não terminei as notícias. Então, vamos passar para a Universidade de Aveiro. Biólogas da Universidade de Aveiro investigam o único campo hidrotermal do Ártico. Uma equipa internacional de investigadores, incluindo quatro biólogas da Universidade de Aveiro, realizou com sucesso uma expedição a um dos campos hidrotermais mais inacessíveis da Terra. A expedição Heken 2021 deu um grande passo na exploração do mar profundo ao amostrar e filmar um dos últimos ambientes verdadeiramente remotos e inacessíveis da Terra, bem abaixo da camada de gelo permanente no Oceano Ártico, a 82,5 graus norte. Estamos a ver a imagem das quatro biólogas da Universidade de Aveiro. Explica em comunicado a Universidade de Aveiro, que nota que esta é a primeira vez que fontes hidrotermais, também conhecidas como vulcões submarinos, foram investigadas com sucesso tão a norte. O projeto desenvolve trabalhos de investigação no campo hidrotermal Aurora e aí tem vindo a colher rochas, fluídos, sedimentos e fauna para estudos geológicos, geoquímicos, micropaleontológicos, microbianos de meofauna e macrofauna para compreender o funcionamento do Oceano Ártico Profundo. O objetivo é recolher informações antes do início previsto da atividade comercial no Ártico, como consequência do recuo da cobertura de gelo, explica a UA. A análise das amostras permitirá avaliar se a fauna evoluiu de forma isolada no Oceano Ártico ou se está ligada a outras bacias oceânicas. Os dados obtidos permitirão ajudar a compreender melhor quando se formou a vida na Terra e responder a várias questões sobre a vida e a importância das fontes hidrotermais nos ecossistemas. E estás à espera de um comentário? Como sempre. Mas de um jeito, estás à espera? Não tenho. Sério? Não tenho, não. É uma notícia de uma investigação que foi feita e só dizer que, felizmente, Portugal tem investigadores. Um pouco por todo o mundo a trabalhar, nas mais diversas equipas e temas e projetos. Mas, pronto, e basicamente é isso. Não há muito a dizer aqui também. Então vou eu comentar. Portanto, esta equipa internacional foi deslocou-se para este local, para o local desta fonte hidrotermal, à Aurora, porque, por causa do gelo, estão a pensar passar ali, fazer uma rota comercial, passar barcos. E antes que isso aconteça, e como a camada de gelo está mais fina, eles decidiram investigar aquela zona de gelo, que já não investigaram há bastantes anos, e então decidiram fazer, portanto, mais uma investigação para tentar recolher amostras. E desta vez foi com sucesso. Eles conseguiram chegar à fonte hidrotermal e fazer a recolha de amostras. E, pronto, basicamente foi uma sorte no meio de um gelo, não é? Que é uma coisa má, mas acabou por facilitar a amostragem e o estudo dessa zona, que já não tenta estudar há bastantes anos. Pronto, e antes que façam aí a rota comercial, passar barcos, então, fizeram, tentaram mais uma vez fazer uma amostragem e conseguiram. Porque as fontes hidrotermais são zonas que têm produtores, têm seres, portanto, seres mais primitivos, sabe-se que têm bactérias sulfurosas, portanto, seres muito primitivos e que fazem a fotossíntese, e, portanto, que pensa-se que a origem da vida esteja muito ligada às fontes hidrotermais, e daí terem feito estas recolhas todas, tanto fluídos como sedimentos, por causa da fonte hidrotermal é geologia, basicamente, portanto, tem tudo a ver com vulcanismo, mas também existe fauna associada e, por isso, as biólogas estarem lá. Nesta expedição, provavelmente, mas não só biólogos, também eram geólogos lá pelo meio. E, se calhar, não só. E não só. Não, obviamente. Mas, pelo menos, biólogos e geólogos tinham que acabar nesta expedição. Não fazia sentido não estarem biólogos e geólogos. Mas isso da rota comercial vai ser mesmo feito? Pode não ser? O que estou-te a dizer? Eu li na notícia. Sim, mas... Se tivésseguiam comigo. Eu li na notícia. Sim, mas podem estar a pensar e ainda não ser nada certo. Não. Na notícia diziam o que iam fazer. A rota comercial. Vamos lá. Vamos a ver? Estuda. Estuda. Então, microalgas da Ria de Aveiro, continuamos em Aveiro, com as descobertas em Aveiro. Microalgas da Ria de Aveiro capturam milhares de toneladas de carbono por ano. As microalgas da Ria de Aveiro capturam anualmente da atmosfera cerca de 12.400 toneladas de carbono, o equivalente ao carbono emitido por 10.000 pessoas, conclui um estudo do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Césame da Universidade de Aveiro. O estudo incidiu na contribuição das duas principais comunidades de produtores primários da Ria de Aveiro, as microalgas que vivem na água, que é o fitoplanta, e as que vivem na superfície dos estudimentos da zona entre marés, os microfitobentos. Juntamente com outros organismos fotossintéticos, conseguirão retirar da atmosfera milhares de toneladas de carbono por ano, pelo que os investigadores alertam para a necessidade de se preservarem os estuários onde vivem estes organismos. João Seródio, um dos autores do estudo, refere que apesar da investigação ter quantificado o carbono fixado por estas duas comunidades, há outras que também contribuem para o balanço global do ecossistema, como macroalgas, ervas marinhas e plantas de sapal, pelo que o total de carbono removido naturalmente na Ria de Aveiro será, assim, certamente superior ao estimado neste estudo. O biólogo adverte, no entanto, que apesar das elevadas taxas de fixação de carbono que ocorrem naturalmente na Ria de Aveiro, estimada no nosso estudo em 12.400 toneladas de carbono por ano, cada um de nós emite em média, e considerando apenas a queima de combustíveis fósseis, 1,3 toneladas de carbono por ano. E agora aqui já vais comentar com matemática. Não. Ai não? Ah, começava que sim. Não, vou só dizer que já era sabido há algum tempo que a maior taxa de captura de carbono no planeta está nos oceanos. Neste caso, a Ria de Aveiro, como é uma laguna, o oceano e a ria não se distinguem assim tanto a nível de alguns seres que possam existir tanto no oceano como na ria. Há algumas algas e por isso também captura carbono. E dizer só que a Ria de Aveiro, desde que se começaram a fazer estudos na Ria de Aveiro... Igualmente quanto para para lá a Universidade? Sim, se calhar, a grande maioria sim. Mas até hoje continua a ser importante para a Universidade de Aveiro e não só. E continua a dar algumas descobertas. Já fizeram tantos estudos com a Ria de Aveiro e continuam a descobrir coisas novas. Impressionante. Basicamente é só isso, porque depois não vou estar aqui com números outra vez. Anda lá, faz aí a tua matemática. Não vale a pena. Estás triste. É só chato. Estás triste porque eu disse que não pudeste trabalho de casa. Oh, está vindo. Anda lá. É no bolado nenhum, eu estou aqui bem. Pronto, então não queres dizer mais nada? Não. Não? Não. Nem mais ninguém tem um palpite? Não. Não? Então pronto. Mas já agora eu posso relembrar que está a passar em rodapé uma pergunta, com quatro hipóteses de resposta e para quem nos está a ver e ouvir através do Facebook, eu e a Joana agradecíamos que fossem respondendo. A pergunta é a que idade tem aquele que se pensa ser o castanheiro de pé mais velho do mundo, ou seja, aquele que ainda está no ativo, digamos assim, que ainda está vivo. As quatro hipóteses de resposta são A, mil anos, B, mil e quinhentos anos, C, dois mil anos, D, três mil anos. Quantas respostas é que temos? Três. Três. E? Quais são as hipóteses? Rui Mesquita, B, mil e quinhentos. Pedro Miranda, dois mil anos e a Suli, três mil anos. A Suli. A Suli. A Suli não. Bem, então vamos passar para a próxima rúbrica, Onde Ir o que Fazer. Onde Ir o que Fazer. Se não sabem o que fazer nos próximos dias, esta rúbrica é para vocês. Amanhã, dia 6 de novembro, das 7h45, portanto, toca a levantar cedo, das 7h45 às 11, junto ao bar Casa Blanca, na Praia da Vagueira, a Charcos e Companhia realizará a observação de aves e mamíferos marinhos mensal, incluído no projeto ibérico RAM, que é a rede de observação de aves e mamíferos marinhos. O objetivo é registrar todas as passagens de aves, incluindo características como espécie, número, direção de voo e idade. A participação nesta rede é livre e voluntária para todos os interessados e conhecedores de aves marinhas. Depois, até dia 12 de janeiro de 2022, a exposição PhotoArc, a mais visitada da National Geographic, encontra-se numa nova arcada em Braga. A exposição conta com 81 das mais emblemáticas fotografias do autor de várias espécies em extinção, algumas delas até já extintas. Joel Sartor apresenta um olhar diferente e humano das espécies que fotografa, alertando para a sua relevância e criando um momento inesquecível aos seus visitantes. A mostra está no piso 1 e os bilhetes podem ser comprados à entrada da exposição. Preço dos bilhetes. 5 euros, bilhete de adulto. 13 euros, se for um bilhete de família, ou seja, 2 adultos e descendentes até aos 17 anos, 4 euros, se for um bilhete para grupos, tem que ser no mínimo 10 pessoas, 2 euros, bilhete para estudantes, 2 euros e meio para séniores e 2 euros, se for um bilhete para visitas de estudo. A entrada é gratuita para crianças até aos 4 anos, professores e jornalistas em exercício profissional e acompanhantes de pessoas com mobilidade reduzida ou invisuais. Poderá visitar esta exposição durante a semana das 14 às 20 ou aos fins de semana e feriados das 12 às 20. Portanto, mais cedinho, começa mais cedo ao fim de semana. Antes de continuar, deixa-me só dizer que estava-me aqui a rir porque a Suzana disse, só agora que eu percebi a pergunta, o Castanheiro ainda vivo? Pensei que era o primeiro do mundo. Então isso ainda é pior. Então assim, a tua resposta ainda é pior. E dizer boa noite ao Paulo Bernarda que nos está a ver. Boa noite. Digo, ainda é pior. Ela acordou, mas acordou de uma forma estranha, basicamente. Exatamente. Tipo, a tua resposta ainda é pior, então. Dando assim. Supor isso. Quer dizer, o primeiro do mundo devia... O primeiro Castanheiro do mundo devia ter uns milhões de anos. Aham. Uns milhões de anos. E não milhares. Uau. No sábado, mas não amanhã, no dia 13 de novembro, das 14 às 18, realizar-se-á o workshop Coroas de Natal, na oficina de ideias em Aveiro. Isto deve ser muito chique de fazer. As coroas de Natal associam-se desde tempos remotos à celebração de solstício de inverno. São símbolos de prosperidade e recomeço, daí a tradição de as pendurar à porta de casa. Comece a pensar em decorar a casa para as festividades do Natal de forma criativa, usando folhas, frutos, galhos ou outros materiais da região para a criação de uma coroa de Natal original, para colocar na porta de entrada da sua casa. O preço do workshop é de 35 euros por pessoa e inclui todos os materiais necessários. Portanto, dia 13 de novembro, das 2 às 6 da tarde, na oficina de ideias em Aveiro. Para informações e inscrições, envie e-mail para espaço, portanto, neste caso, espaço, espaco, não tenho a cedilha, espaco.oficinadeideias.gmail.com Ou então, portanto, espaco.oficinadeideias.gmail.com Ou então, telefone para o 917-893-279. Vou repetir o número de telemóvel. 917-893-279. A Susana pergunta, como é que é pior? Como é que é pior? Então, é pior porque... Ela depois disse... Tipo, mais antigo ainda. Ela disse agora, pensei que existiam outras árvores, mas não o castanheiro. É assim, o castanheiro derivou de outras árvores, mas o castanheiro já tem... O João Manuel Santos Colasso disse que o castanheiro terá entre 2.500 e 4.000 anos e situa-se em Portugal, em Guilhafunso. Guilhafunso. Creio que é isso. Onde é que é? Onde é que é? Não sei. Onde é que é isso? Quem é que disse? João Manuel Santos Colasso. O Sr. João Manuel dos Santos Colasso? Sim, o Sr. João Colasso, que esteve no Mercado de Natal. Ah, mas eu estava a tentar dizer o nome todo. O Sr. Colasso. Mas há muitos Colasso em Mira. Pronto. Então tenho de dizer o nome todo. Então diga-me onde é que fica esse sítio estranho. Como é que é o nome? Guilhafunso. Guilhafunso. Deve ser lá para Guilha... Pronto. Guilhafunso. Diga-me onde é que isso fica. Não faço ideia. É para o norte. É para o norte. É assim, sendo castanheiro, é ser de Trás-os-Montes, ali, para aquela zona. Minho. É mais de Trás-os-Montes. Beira-baixo, acho eu. Os castanheiros, acho que a maior parte é para essa zona. Mas gostava de saber em que conselho é que fique. Guilhafunso. É assim, Guilhafunso. Não esqueci. Pronto. Mas eu posso dizer que, em princípio, o mais velho do mundo, este que nós estamos a perguntar, ou melhor, em Portugal, em princípio, não será o mais velho do mundo. Este que nós estamos a perguntar não é em Portugal. Ok. Pois sim. Não é. Então, nos dias 6, ou seja, amanhã, 13, no outro sábado, e 20 de novembro, no outro sábado a seguir... Basicamente, os próximos 3 sábados. Exatamente. Desta vez, em Coimbra, mais precisamente no Exploratório, o Centro de Ciência Viva de Coimbra, decorrerá a introdução à aguarela de natureza. A partir da exposição Diversidade do Parque Verde ao Museu Aguarelas de Rui Gaspar, patente na Science Photo Gallery do Exploratório, o Centro de Ciência propõe um conjunto de oficinas de iniciação à pintura da natureza, orientadas pelo artista, onde todos podem experimentar a arte de pintar com aguarelas. Nestas 3 sessões, que não são todas iguais, que decorrerão das 14h30 às 17h, a botânica estará em destaque, com oficinas dedicadas à arte de pintar folhas, amanhã, dia 6 de novembro, flores, no dia 13 de novembro, e frutos, no dia 20 de novembro. São convidados a participar adultos, jovens e crianças a partir dos 10 anos. O preço é de 25€ por sessão, com 20% de desconto para quem se inscrever nas 3 sessões. Para informações, envie e-mail para visitas.exploratório.pt O e-mail é visitas.exploratório.pt Ou então, telefonar para o 239-703-897. Vou repetir o número de telefone do Exploratório. 239-703-897. Para as inscrições, visite o site.exploratório.pt Tem lá o formulário. Só dizer que para quem se inscrever nas 3 sessões fica a 60€. Diabo, mas quantas? Está certo. Que licenciatura é que tu tiraste? É 20%, certo? 20% de 25 é 5. Então, pagas 20% de 3 sessões são 60€. Está bem. Que licenciatura é que tu tiraste? Estou bem cá contigo. Vamos chamá-la-se. Segue. O marido. Então, nos dias 13 e 14 de novembro... O João Colosso disse que fica na beira interior. Na beira interior. Mas disse propriamente o sítio. Pronto, beira interior. Está lá. Já reduziu um bocado. Já reduziu um bocado. Nos dias 13 e 14 de novembro, parta a descoberta das aves do Val de Guadiana em Mértola. São dois dias de atividades que incluem passeios de observação de aves, sessões de anelhagem científica, workshops para famílias e ainda o lançamento oficial do guia Where to Watch Birds in Southern Portugal. O fim de semana das aves marca o início das celebrações da criação do Parque Natural do Val de Guadiana, que comemora 26 anos no dia 18 de novembro. A participação nas atividades é gratuita, mas é necessária inscrição por formulário online. Para mais informações, envie e-mail para geral, arroba, portugal, wildscapes, s-c-a-p-e-s, ponto com. Eu, por acaso, aqui quando tu começaste, nos dias 13 e 14 de novembro, partiu. Queres ver o que vai dizer para partir a louça toda lá em casa? Não, não, não. Partir a louça é na passagem de ano, não é? Não é, é partir pratos. É tradição partir pratos na passagem de ano. Desconheço. Partir a louça. É, é. Desconheço. Ó, gente que me está a ouvir. Só se for na tua terra, na minha, não. É bater tachos e partir louça. Bater tachos e partir louça. É, é. Partir louça. Isto vai ser um caos na cozinha. É, é. Vamos começar com essa tradição nesta ano. Vai ser um caos na cozinha. Não, lá em casa não começas, senão depois eu também tenho que pagar a louça. Desculpa, mas não. Não, depois... Não, eu parto, tu depois barres. É, e tu depois pagas a louça nova. Não, não é preciso louça nova. Não. Com-nos do chão. E come-nos do tacho. E se não se parta a louça. Então se vais botar tacho, se vais amassar a luz todos também. Mas quem está a ouvir, quem está a ouvir e está no Facebook, nos pode responder. Digam lá se não é tradição, na passagem de ano, bater tachos e panelas. Acho que também é subir a uma cadeira com dinheiro, não sei o quê. Isto está cada vez melhor. E partir louça. Se vir a uma cadeira com dinheiro, pegar a tachos e panelas e bater, e atirar os pratos todos ao chão. Ai é. Isto dá bom filme. Mas ninguém que sabe. Ai, o que que queira seria? Está cada vez melhor isto. Está, está. Vocês não percebem nada disto. O que 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 queira ser? Pronto. Alguém que diga alguma coisa, alguém que me esteja a ouvir e que venha a afirmar, confirmar aquilo que eu estou a dizer. Para já está tudo calado. Está tudo calado, está tudo olhando a pensar se é verdade ou não. É verdade, é. Então agora vamos passar à próxima rúbrica, se me deixares, obviamente. Eu deixo, não te estou a agarrar. Oh. Cultura ambiental. Nesta emissão, e como sempre, sugerimos um filme, um livro e uma música. Então, um filme. É um filme para toda a família. É o Oxe em Floresta, do 2006. Está ali a imagem. É um filme de animação para toda a família. Após despertar de um longo período de hibernação, um grupo de animais da floresta encontram... Isto está mal escrito. Um grupo de animais da floresta encontra... Encontra, porque é o grupo. O sujeito e o predicado não estavam em concordância. Encontram uma enorme cerca ao redor do seu habitat. Eles ficam assustados só de pensar no que haverá por trás da cerca, até que o Waxinim, tinha que ser, R.J., revela que foi construída uma cidade ao redor da floresta em que vivem, que agora ocupa apenas um pequeno espaço. Entregados com as comidas dos humanos, os animais resolvem cruzar a fronteira, metendo-se em diversas confusões. Portanto, é um filme divertido. Para toda a família. Agora vamos ao livro. O inventário ilustrado dos mares é um álbum de grande formato que retrata a biodiversidade marinha com cerca de 100 espécies de animais e plantas ilustrados, alguns deles ameaçados a extinção. Da mesma coleção, fazem parte os inventários das árvores, das aves e dos dinossauros, entre outros. Uma sugestão para oferecer este Natal. Portanto, já estamos a pensar no Natal. Está bem, já está tudo enfeitado no Natal, podemos pensar no Natal, não é? Já podemos começar. Agora vamos à música. A música é uma música que eu, por acaso, até gosto, eu e o Tiago, que é Take Me Home Country Roads, do John Denver. Esta música, Country, de 1971, descreve a paisagem natural do West Virginia e como o cantor quer voltar ao seu lar. Esta música é muito chique. Se a rádio pudesse passar, era fixe, mas não pode. Porque o Facebook corta. O problema é o Facebook. Não tem jeito nenhum. Eu até ponha aqui a dar no telemóvel, mas se calhar corta na mesma. Pois é a corta na mesma. O Facebook deve cortar. Assim baixinho. É, a música é fixe. É gira. Deixa eu ver. Procurem. Take Me Home Country Roads, do John Denver. Portanto, um filme, um livro e uma música. Para começarem a pensar agora que tem um inverno, começa a vir o frio e a chuva. Quer dizer, a chuva já veio, agora vem o frio, mas quando quiserem estar assim em casa, ver um filme, ler aquele livro e ouvir esta música. Deixa eu ver se consigo aqui. Alguém consegue ouvir? Tens que pôr junto. Estou a ouvir. Assim baixinho, que é para... É muito conhecida a música. Acho que não sei o nome. E agora vamos parar, senão o Facebook corta-nos o programa. Corta-nos o pio. Corta-nos o pio. Ó Tiago, agora é contigo, porque é com a sugestão. Deixa-me só voltar ao Facebook, que é para ir vendo aqui... Que tens aqui comentários para ti. Está toda a gente a dizer que se parte pratos. A Susana diz a Joana ter razão. O pessoal bebe mais e dá nisso. Estás a festejar? Isso é uma tradição. Deixa-me dizer também só, boa noite à Magali Cruz, que também nos está a ver. Olá Magali. Boa noite. Parte-se pratos, não se parte? Na passagem de ano? Se calhar com os copos a mais, lá está, ou quando se escorrega e se deixa cair o prato. Isso até no Natal. Ou durante o resto do ano. Vamos já a eco-sugestão? Vamos, é contigo. Mas primeiro... A rúbrica. O jingle da rúbrica. Jingle. É com a sugestão. Ora, muito bem. Como esta semana começámos a sentir um bocadito mais frio, finalmente o outono está a mostrar a sua cara. O outono tem cara? Tem. Sabia. Então, com a descida da temperatura, começam a saber bem as bebidas quentes. A mim não me sabe muito bem nunca, mas pronto. Não sabe o quê? O café não sabe bem? É o café, mas isso... Café é café que eu queria só... É quente. É uma bebida quente. Pronto. Ah. Café é chá, leite, chocolate, quente, qualquer coisa. Para mim sabe bem, tudo. O café não posso, tem que ser despedido. E como estas bebidas são muitas vezes vendidas em máquinas de vending, que têm um copinho de plástico e um mexedor também de plástico, isso agora, desde o dia 1 de novembro, que é proibido. Os plásticos de uso único estão proibidos. Provavelmente agora os copos que as máquinas vão passar a dar vão ser de papel ou outro material reciclável. Esperamos nós. Pois. Tem que ser. É obrigatório. Então, mas se puderem, a nossa sugestão é que optem por usar chávenes de porcelana ou cerâmica, isto, ainda um café ou uma pastelaria local, estarão a contribuir para ajudar a verdadeira sustentabilidade do planeta e estão a ajudar também a manter postos de trabalho, o que também é muito importante. Aqui conseguimos ajudar a economia e o planeta ao mesmo tempo. Na parte das máquinas também dá para ajudar, na verdade. Não estou para a primeira opção porque é preciso fazer os copinhos e essas coisas todas. Sim, mas ao fim e ao cabo... Mas acho que nos cafés acabo por ajudar mais os vós trabalhos. Os vós trabalhos. Posso? Há vontade. Então, do mesmo modo, quando se chega a casa e nos apetece colocar uma chaleira ao lume ou simplesmente ligá-la à corrente, que agora é o que há mais em chaleiras elétricas... A minha é muito bonita. Deve-se colocar só a quantidade de água exata que vamos necessitar, ou seja, a quantidade exata que a nossa caneca leva. Ou se formos duas pessoas, duas canecas. E assim sucessivamente. Isto se der. Isto se a pessoa também só quiser beber uma caneca de chale de café, pode querer beber duas ou três. Sim, exatamente. Pronto. Isto porquê? Porque se 15 famílias colocarem nas chaleiras apenas a quantidade de água exata que vão necessitar, podem economizar uma tonelada de emissões de dióxido de carbono por ano. Certo? Ou não certo? É certo. Que é para nos errar rato. É certo. Portanto, a tua sugestão é optar por chávenas porcelana e cerâmica. Resumindo. Optar por chávenas ou caneca. Mas na passagem andar não, senão parte-se tudo. Com cerâmica. Não sobra nenhuma. E quando for para fazer chá ou aquecer água ou ferver água, utilizar a quantidade exata de água, porque isso acaba por economizar, diminuir as emissões de dióxido de carbono. Certo. 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 Está certo. Muito bem. E pronto. Mais alguma resposta aí? Também. Dizer boa noite ao José Patarra, que nos está a ver. Boa noite. Boa noite para o Luxemburgo. Luxemburgo. E a Magali disse, boa noite a vocês. Eu digo dois mil anos. Dois mil. Dois mil. Mesmo na hora, Magali, porque agora vou dar a resposta. Eu digo, já que está errada. Temos pena. E pronto. Bem, vamos ver as pessoas que responderam foram. Neste caso, vou recapitular a pergunta. Que idade tem aquele que se pensa ser o castanheiro de pé mais velho do mundo? Depois, aquele que já está deitado, coitado, já foi à vida. A. Ninguém respondeu. Mil anos. B. 1500 anos. Rui Mosquita. C. 2 mil anos. Pedro, Miranda e Magali. D. 3 mil anos. A. Soli e o João Colasso. Porque o João disse entre 2.500 e 4.000. Eu assumi que fosse 3.000. Sim, mas eu estava a pensar. A Susana disse 3.000. Não tinha dito 2.000. Não. Ela que eu disse... Eu acho que ela tinha dito 2.000. Pronto. A Magali agora diz... Epá, 3.000, vá. Ganhei um chocolate quente ao menos. Chocolate quente é só com a Inês. E a Inês não está a ver o programa. A Inês é que sabe fazer chocolate quente. A sério? A senhora disse 3.000. Deixa-me ver que ela tinha dito 2.000. Não. Ela acabou por dizer 3.000. Deixa-me ver aqui, recapitulando. Ai, agora não consigo ver. Eu vou dar a resposta certa. A resposta certa é... Diz-me o Tiago. Não. Só para mudar ali as imagens. Senhor Jorge, assim... Eu vou dizer a resposta certa. Ele muda a imagem para mim. E eu agora... Tiago, queres dizer? E ele... Caraca. Eu acompanho os dois. Pronto. Resolve a situação de uma vez por todas. Diz lá. Ora, muito bem. Então a resposta é de 3.000 anos e o castanheiro situa-se em Itália, na Sicília. Mais propriamente na Sicília. Está para ser aí o castanheiro o menor. O castanheiro dos 100 cavalos, porque supostamente abrigou 100 cavalos. Exatamente. É o conhecido... É conhecido pelo castanheiro dos 100 cavalos, porque teria abrigado 100 cavalos no séquito da Rainha de Aragão. Tem 58 metros de diâmetro e está registado no Guinness Book of World Records por ter o maior diâmetro de tronco. Já agora, Tiago. E o português? E qual é o diâmetro de tronco? Diâmetro de tronco? Não, 58 metros. 58 metros é de copa. Não, não. Tem 58 metros de diâmetro. O tronco? Não, não pode ser. E está registado no Guinness... Está bem, mas não pode ser 58 metros de diâmetro de tronco. Não, não é de tronco? Tem que investigar isto. Para acaso não faz muito sentido. Realmente, 58 metros é imenso. Mas era isto que lá está... Não, não, não. Eu considerei que era o diâmetro de tronco. Eu considerei que era o diâmetro de tronco. O castanheiro todo, não é? Não é o tronco. Olha que eu não sei. Não, não pode ser. Não, 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 não. Não, não, não. Eu li e eu pensei que era de tronco, porque faz sentido. Estava tudo na mesma frase. Como é que é? Castanheiro dos 100 cabalos. E, por curiosidade, o castanheiro mais antigo de Portugal... Tem mil anos. Tem. É conhecido como Castanheiro de Vales e foi o vencedor de concurso Árvore Portuguesa do ano 2020. Portanto, do ano passado. Tem mil. Tem cerca de mil anos. Eu não sei qual é esse castanheiro daquela terra estranha. Da beira interior. Mas pronto. Sim, eu sei. É que o Tiago está à procura e o Tiago é que podia estar a falar. Então, pronto. Eu sei. Eu tenho que falar. Porque isto é rádio. 3.300... Estou aqui a pesquisar. Castanheiro dos 100 cabalos, Tiago. Tem 58 metros diâmetros de tronco. É capaz. É uma coisa enorme. Tipo, eu fui e encontrei a coisa assim. Então, faz sentido. Senão eles tinham dito qual era o maior... Ele pode ter crescido para os lados. E eu vi o tronco, por acaso, deste castanheiro. É o uco, não é? É o uco. Está meio inclinado. Tem uma parte do tronco que inclinou. Há uma parte que está à direita e a outra. Parece que partiu a meio. Vá lá o tronco. E está meio inclinado. Está quase a bater no chão o tronco. Portanto, se eles considerarem isso, essa parte inclinada... Pronto. Mas, mesmo assim, 58 metros é muito. Mas, pronto. Era o que dizia o local em que eu fui ver isto. A Susana disse... Não, eu disse 3 mil. Então, afinal, eu ganhei. Sim, ela ganhou. Sim. Eu pensava que ela tinha de 3 mil. O Rui Mesquita diz... Partir pratos só na Lagoa. Temos carreira de tiro. Ah, ah, ah. Porque há lá o campo de tiro. Partir pratos é uma tradição... O Sr. João Classe diz... O nosso também está registrado no Guinness Book. Vão ver ao Google. Google. Está certo. Está bem. Pronto. E é por causa de quê? Do castanheiro. Não, não, não. Mas, eu sei. Mas, porquê que está no coiso? Não é por causa do diâmetro de tronco? Este está por causa do diâmetro de tronco. O outro está por causa de quê? Da idade? Pois, não sei. Não, porque o meu da idade é mais antigo. É o da Cecília. Pronto. Então. Põe-nos de pé. A não ser que o outro seja de idade, mas já esteja deitado. Pronto. E é com estas curiosidades que terminamos a emissão de hoje. Muito obrigada por nos terem acompanhado. A mim e o Tiago aqui nesta emissão. Neste regresso ao programa Na Mira do Ambiente. Não sabemos ainda, não estamos a decidir, se vamos ter convidados como antes da pandemia ou não. E nós estamos a decidir isso. Pronto. Por motivos óbvios. Mas, se quiserem, portanto, daqui a 15 dias, estaremos cá com um programa deste género. Ou então com um convidado. Não sei. Mas, portanto, estaremos cá daqui a 15 dias, se Deus quiser. Estaremos com uma nova emissão. Muito obrigada por nos terem acompanhado. E se quiserem patrocinar este programa, podem-no fazer. Ou então, se quiserem fazer alguma atividade ambiental connosco, que eu e o Tiago também fazemos, com todo o gosto, basta contactar a Rádio Mira, caso queiram patrocinar o programa. Ou então, contactar o Cianemira. Tem a página de Facebook e o... Contacto telefónico. E o contacto telefónico, portanto, está lá. Eu não sei o contacto telefónico, já do Cianemira, de cor. Desculpem. Mas, sei o e-mail. Cianemira.com Mas o contacto telemóvel já não sei de cor. Já agora, antes de acabar, o Sérgio Clássico disse, porque o nosso está de pé e a produzir, e o italiano já não produz. Ah. O nosso, se calhar, é o mais velho, ainda a produzir castanhas. Ah, e agora outra curiosidade, que para mim... Agora não me lembro o seu nome. Alguém sabe como é que se chama um povoamento de castanheiros para produzir castanhas? A produzir castanhas, portanto... Se for madeira, se for madeira é solto. Não, não. É ao contrário, pronto. Para produzir castanhas é solto. Conjunto de castanheiros, para produzir castanhas é solto. Se for para produzir madeira, tem outro nome que é um castinçal. Era assim, castinçal. Que era quase castinçal, não é? Castinçal. Castinçal. É assim uma coisa. Pronto, eu não sabia, só conheci o solto. Pronto. Antes de terminar, deixa-me só aqui dizer que já a seguir, para quem gosta de fado, para quem é amante de fado, a não perder, em www.radiomira.pt, o programa ou a rubrica Tudo Isto é Fado, com Márcio Martins. Quando? Agora a seguir? A seguir. Uh, está bem. Então temos que... Termina o nosso, começa o outro. Terminar o nosso. Bem, então, se quiserem patrocinar este programa, basta contactar a Rádio Mira. Nós agradecemos também, obviamente. Se quiserem fazer atividades ambientais connosco, contactem-nos, obviamente. Portanto, temos todo o gosto em dar a conhecer o nosso património natural. Em família ou com amigos. E claro, não se esqueçam que com o Cianemira, Tiago, Conhecer é proteger. Boa noite. Na Mira do Ambiente Informação e Sensibilização Ambiental Programa Quisinal Produzido e realizado por Joana Lima e Tiago Cruz Conhecer é proteger na Mira do Ambiente Chegou ao sítio certo. Esta é a sua estação. Som do AIV Audiovisuais A lugar de equipamento audiovisual para conferências, concertos, karaoke, desfiles de moda, casamentos, grupos folclóricos e muito mais. Som do AIV Som com boa onda. Contacte-nos. Telemóvel 924-118-399 em Mira Emira 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 Emira